Olá, olá, daqui é Antón Ronbeck e hoje quero falar-te sobre algo que é importante e vou falar-te sobre um tema que tem a ver com isto, com o dinheiro. Sim, hoje o tema é sobre o dinheiro e é muito importante falarmos também sobre dinheiro porque o mundo, a sociedade está feita neste sistema que usamos que é realmente o dinheiro e por isso também temos de prepararmos ou sabemos como devemos lidar com estas notas ou realmente com o dinheiro e se a sociedade está feita assim, temos de certa forma adaptarmos e ter uma relação boa com o dinheiro. Eu sei que muitas pessoas, incluindo eu com certeza, falo sempre também de eu, ao ter dinheiro como este ou receber dinheiro, muitas vezes temos de algum receio, algum sentimento e muitas vezes estes sentimentos são negativos relativamente ao dinheiro. São emoções, primeiro são pensamentos, depois emoções que fazem com que não estamos à vontade com o dinheiro e isso faz com que muitas das vezes a nossa vida é baseada em ter pouco dinheiro. Porquê? Porque nós rejeitamos, de certa forma, inconscientemente o dinheiro e é isso, esse clique, essa forma de pensar devemos realmente mudar, mudar a forma como lidamos com o dinheiro. Temos de realmente ter emoções positivas ao dinheiro, se ele chega realmente até nós é porque ele merece de estar connosco este dinheiro e, portanto, o dinheiro tem de ter uma relação muito boa e, se temos essa relação, se agradecemos também por recebermos o dinheiro e convivemos realmente bem com o dinheiro, de certa forma as coisas fluem melhor e é isso que quero deixar neste vídeo, que deves ter realmente uma boa relação com o dinheiro, bons sentimentos com o dinheiro. não tenhas realmente sentimentos negativos, que não mereces esse dinheiro ou é isso que não deves fazer. Nunca te esqueças que, com certeza, com o dinheiro nós podemos atingir muitas coisas. Depende realmente o que é que vamos fazer com esse dinheiro. E se tu tens boas intenções em fazer coisas boas com o dinheiro, em realmente ajudar também outras pessoas com o dinheiro, também para ti, com certeza, de sentir-te bem também, teres as coisas que precisas, porque tudo começa connosco, temos de se sentir bem para podermos ajudar outros. Tem uma boa relação com o dinheiro. É fundamental, porque isso cria uma boa energia, um bom fluxo de energia e isso com certeza vai-te ajudar em, de certa forma, aceitares o dinheiro e agradeceres sempre quando recebes e quando também dás para causas, para causas ou algo que precisas, como todos nós precisamos de água, luz, pagar rendas, etc., etc., agradece. É um fluxo de energia e isso devemos agradecer e isso vai, com certeza, ajudar-te também em teres uma boa lidação com o dinheiro. Espero que tenha feito sentido. Faz gosto neste... Se gostaste, deixa o teu comentário construtivo, se tens outra opinião e... E se queres saber o que é que eu faço aqui na internet, pergunta-me. Há, com certeza, meios aqui à volta que possas realmente entrar em contato comigo. Fica bem e não te esqueças, tem uma boa relação com o dinheiro. Fica bem.